Seguindo a nossa temporada sem trailer de Dragon Ball Sparking Zero, um dos mistérios mais aguardados a serem revelados pelos produtores de Sparking Zero é quem seria o personagem misterioso desbloqueado através da pré-venda de qualquer versão de Dragon Ball Sparking Zero. Bora lá que nesse vídeo aqui eu tenho 10 possibilidades de quem pode ser esse personagem ou essa personagem misteriosa de Dragon Ball Sparking Zero. Bora lá! Vá, Talera, eu sou Talera e cara, esse aqui é um assunto muito polêmico, né? Eu tinha soltado anteriormente nesse vídeo aqui que vai estar passando aqui no card os 34 personagens faltantes porque desde que eu soltei aquele outro vídeo a gente não recebeu mais nenhum trailer que mostrasse um personagem novo sendo confirmado apesar de ter esse pôster aqui que foi revelado lá da V-Jump que a gente tem o Babidi e também o Majin Buu Evil foram dois personagens que eu tinha colocado no vídeo daqui de cima que eu falei que teriam confirmados, né? Provavelmente a gente vai ter o novo trailer aí sendo o trailer realmente da saga do Majin Buu e depois o próximo trailer que a gente tem deve ser da saga do Dragon Ball Super, tá bom? Um monte de sagas ali do Super Juntos pra confirmar, por exemplo, Kiabe, confirmar outros personagens do Universo 6 e coisas do tipo que eu já falei nesse vídeo daqui de cima. Mas o tema hoje é sobre outro personagem. Nesse vídeo que eu tô comentando sobre os 34 personagens eu falei de algumas possibilidades de personagem que poderia ter nesse misterioso mas muita gente me corrigiu, muita gente ficou falando que não era um personagem que já tinha sido jogado anteriormente. E pra ser sincero com vocês eu achei bem difícil de achar a entrevista do Furutani onde possivelmente ele falou que foi um personagem nunca antes jogado de Dragon Ball. E esse nunca antes jogado de Dragon Ball é bem amplo, né? Será que ele nunca foi um personagem da história de Dragon Ball que teve nos videogames? Ou será que foi um personagem que nunca foi jogado em Dragon Ball Budokai Tenkashi, né? Porque o Sparking Zero é a continuação da série Budokai Tenkashi. Então tem essas duas possibilidades, apesar da rapaziada abraçar mais a segunda possibilidade que seria um personagem nunca antes jogado no Budokai Tenkashi. Dito isso, a entrevista foi difícil de achar, mas a gente tem nas lojas ali, tanto da Playstation quanto da Xbox e também na Steam, a seguinte frase, né? Quando a gente vê lá seis personagens bloqueados, sendo Godita, Godita Super Saiyajin, Godita Super Saiyajin Blue, o Broly e as suas formas do Super também e aí tem um sétimo personagem misterioso, diz que esse personagem misterioso é um novo personagem jogável exclusivo. Só diz isso. Novo personagem jogável exclusivo. Então o que isso quer dizer, né? Não sabemos, é muito interpretativo. Com tudo isso colocado na mesa, eu vou abraçar mais a possibilidade aqui nesse vídeo de ser realmente um personagem que não foi jogado em Budokai Tenkashi, tá bom? Na série Budokai Tenkashi, Budokai Tenkashi 1, 2 e 3 oficiais, tirando todos os mods que tiveram, tá bom? Então vamos nessa. A primeira personagem que muita gente pensa aqui quando fala desse personagem novo jogável exclusivo é a Android número 21 que apareceu pela primeira vez em Dragon Ball FighterZ. Muita gente aponta a Android número 21 como a escolhida por esse personagem misterioso porque ela foi dita como um personagem canônico na história de Dragon Ball e apareceu exclusivamente como um personagem totalmente novo em Dragon Ball FighterZ. Ela tem uma fanbase até que grande, né? Tem um design muito legal, muito novo, né? E dos personagens recentes da história de Dragon Ball, ela é uma das personagens que o público mais abraça e que tá mais realmente pensando que pode ser esse personagem jogável. Agora a gente tem uma sequência aqui de Dragon Ball Zenovers, de personagens também que foram criados, que foram contemplados em Dragon Ball Zenovers, depois foram expandidos para outros jogos e até para o anime de Dragon Ball Super Heroes, tá bom? Aliás, Super Dragon Ball Heroes, né? Não é Dragon Ball Super Heroes, é Super Dragon Ball Heroes, tá? Então vamos lá. A gente tem Fu, Toa e Mira sendo personagens vilões, né? Do universo de Zenovers e podendo estar presentes em Dragon Ball Sparking Zero, um deles sendo personagem, né? O Fu é um personagem vilão, se eu não me engano ele é o vilão principal do Zenovers 1, faz muito tempo que eu usarei o Zenovers 1, não me lembro, mas o Toa e a Mira são personagens do Zenovers 2, assim como também outro personagem que o pessoal bate bastante a tecla é a Cronoa. Cronoa que é o Kaioshin do Tempo, a Kaioshin do Tempo também presente em Dragon Ball Zenovers 2. O Zenovers eu gosto bastante da lore, eu gosto bastante de toda essa ampliada que o Zenovers deu, mexe com linhas temporais, mexe com viagem no tempo, e acho que eles foram muito assertivos nisso daí para poder contemplar a proposta do jogo, que era você criar um personagem, você ser um patrulheiro do tempo e poder viver a história de Dragon Ball ajudando ali o Goku e seus amigos, né? Eu acho que isso funcionou muito em Dragon Ball Zenovers, porém, apesar de eu gostar muito do Zenovers 1 e do Zenovers 2 principalmente, que é bem completo, tem muita DLC, tem muita gente que vira um pouco o rosto para o Zenovers. Então, por conta da rapaziada virar mais o rosto para o Zenovers do que para o FighterZ, eu acho que Android número 21 seria a melhor aceita. E ainda no universo dos jogos e também do anime que acabou recentemente, o personagem que eu coloco aqui em seguida é o Beat, aí sim, do Super Dragon Ball Heroes. O Dragon Ball Heroes durou bastante tempo ali no seu anime, ele trouxe várias fanservices bem gigantescos, né? Como, por exemplo, Bardock Super Saiyan 4, aí a gente tem o Broly Super Saiyan 3, aí a gente tem vários personagens ali que foram colocados, contemplados como fanservice em Super Dragon Ball Heroes. Ele também tinha até um jogo, né? Ainda tem um jogo, se eu não me engano, que é menos jogado, que é um pouco mais nichado, mas tem um personagem interessante, segundo os fãs que acompanham há bastante tempo. Eu mesmo sem conhecer muito o Super Dragon Ball Heroes, eu coloquei aqui o Beat, que é o personagem principal, ou pelo menos o que mais aparece ali nas artes de Super Dragon Ball Heroes, porque o Dragon Ball Heroes acabou, acabou de acabar aqui nessa semana ou na semana passada, se não me engano, e ele seria um personagem um pouco mais carismático, jovem, para ser colocado ali e também fazer uma homenagem a esse legado de Super Dragon Ball Heroes que deixou para a comunidade Dragon Ball. Acho que seria interessante. Agora o próximo que o pessoal fala aqui é um pouco polêmico, que é o Toriyama Bot, ou Toribot, como muita gente apelida, né? O Toriyama Bot nada mais é do que esse personagem que está aparecendo aí para vocês, né? Que apareceu aqui recentemente, e ele seria uma homenagem ao Akira Toriyama. Mas eu tenho alguns poréns aqui, né? Será que pegaria bem eles colocarem esse personagem como uma homenagem ao Akira Toriyama? Será que não ficaria meio que uma nuvem, assim, de que eles estariam farmando dinheiro em volta do personagem do Akira Toriyama? Não sei. Por esses personagens serem personagens de pré-vendas, né? Com certeza eles serão compráveis mais para frente, ou desbloqueáveis dentro do jogo. Quando a gente vê ali o Godita e também o Broly, todos os seis personagens relativos a esses dois outros personagens, eles são desbloqueados anteriormente no jogo. Mas o personagem misterioso é diferente. Fala de um desbloqueio desse personagem misterioso, mas possivelmente esse personagem vai ser vendido mais para frente para quem não fez a pré-venda do jogo. Vamos supor que você quer comprar o jogo no dia do lançamento, ou um dia depois do lançamento. Provavelmente esse personagem misterioso, que já vai ter sido revelado até lá, vai ter que ser garantido via compra, né? Via o seu lindo cartão de crédito. Então eu acho que talvez o Toriyama Bot estar presente, não sei se seria um negócio positivo para a imagem ali do Dragon Ball Spark In Zero. Muita gente gostaria de jogar com ele, eu incluso gostaria de jogar com ele, mas não sei se pegaria bem para a produtora, para a distribuidora, colocar o Toriyama Bot como personagem misterioso. Vamos ver até lá, né? Mas seria bem interessante de ter ele. Outra possibilidade que o pessoal puxa também é que o jogo já estaria todo pensado, idealizado, inclusive com o dedo de Akeria Toriyama. E esse personagem misterioso pode ter tido o aval do Akeria Toriyama antes dele morrer. Ele morreu um pouco antes do meio do ano, né? Mas o jogo já foi anunciado há bastante tempo, e pode ser que tenha participação dele aí. Inclusive os dois próximos personagens podem ter tido participação do Akeria Toriyama para ser o personagem misterioso que eu vou citar. Um deles é o Beuzebu. Beuzebu. O Beuzebu é o protagonista de Sandland, né? Ele é um demoninho ali, filho do demonhão master que a gente tem em Sandland. E Sandland está sendo um anime, uma obra, né? Um mangá bastante divulgado em 2024. Além do jogo dele, que eu inclusive fiz uma análise prévia aqui no canal, que você pode ver no card que está passando por aí, ele também está ganhando anime, está ganhando filme. O seu mangá tem um único volume, então é bem curtinho da gente acompanhar a história, né? Mas o jogo de Sandland deu uma boa ampliada na história, né? Que a gente tem ali em volta de Beuzebu. E o Beuzebu seria colocado aqui como uma nova Arale, né? Assim como a Arale fez uma participação no Budokai Tenkashi 3 e é muito amada, ela pode inclusive voltar agora no Spark Zero, né? Via DLC ou até mesmo no roster base do jogo. Mas o Beuzebu seria uma nova Arale, né? Porque ele estaria ali participando do universo de criações de Akeria Toriyama e seria colocado no jogo a partir dessa fórmula. Além do que, a Bandai Namco também é a detentora, né? Também é a publicadora do jogo do Sandland. Então, seria meio que uma unificação ali dos universos dos jogos da própria distribuidora da Bandai Namco. Então, talvez o Beuzebu seria o ideal aqui para ser colocado. E o próximo que a gente tem, que eu falei que também teria a dedo do Akeria Toriyama, é um novo personagem inédito. Como a gente já teve personagens inéditos no Xenoverse, como a gente teve personagens inéditos no Super Dragon Ball Heroes, e também no FighterZ, que é a mais cotada em Android número 21, nada impede do novo personagem ser um personagem inédito, né? Mas eu sou um pouco cético em relação a isso, porque eu acho que esse jogo é mais de uma reconstrução da saga Budu Katenkashi do que um novo jogo totalmente do zero. Então, eu acho que esse personagem misterioso deve ter alguma relação com o personagem já existente e deve carregar sim um hype em volta dele, porque ele deve ser revelado pouco tempo antes do jogo lançar para dar aquelas últimas vendas para a Bandai, né? Para a Dragon Ball no geral, para poder vender o jogo, as últimas versões de pré-venda antes do jogo lançar. Porque a gente sabe que esse tipo de jogo faz o seu maior número de vendas na sua janela de lançamento, ali nos seus primeiros meses, né? E como já tem bastante gente fazendo pré-venda do jogo, talvez a rapaziada gostaria de soltar o personagem misterioso para ser um personagem, assim, bombástico mesmo, né? E a rapaziada poder comprar esse jogo antes mesmo do lançamento. Então, um personagem novo, inédito, seria legal? Seria legal. Seria, inclusive, um dos últimos personagens que o Akira Toriyama teria criado, inclusive, para a volta da série Budokatenkashi. Então, seria muito legal, seria muito especial. Mas eu acho que o pessoal não o hyparia tanto quanto um personagem já existente e poderoso. Por isso que o último personagem dessa lista aqui que eu coloco é o Vegeta Ultra Ego, o Ego Superior do Vegeta. Por quê? A gente ainda tem no começo desse vídeo aqui a possibilidade do personagem novo, inédito, ser um personagem nunca antes jogado dos jogos de Dragon Ball. Não ficou claro se é nunca antes jogado da série Budokatenkashi ou dos jogos de Dragon Ball. E eu acho que o Ego Superior do Vegeta seria um personagem extremamente hypado para a rapaziada comprar na pré-venda do jogo, porque seria um personagem que até então só tinha no mangá. O Instinct Superior do Goku está presente nos outros jogos de Dragon Ball, né? Está presente nos Inovers, está presente no FighterZ, etc. Então, o Ego Superior do Vegeta seria meio que um contraponto ao Instinct Superior do Goku para fazer literalmente essa briguinha de Ego entre os dois e seria um personagem exclusivo do mangá. Também abrindo possibilidade para outros personagens do mangá, como Granola, entre tantos outros, virem futuramente para o Dragon Ball Sparking Zero. Como a gente não sabe quando o anime de Dragon Ball Super vai voltar, talvez a Bandai mexa os pauzinhos ali junto com a Shueisha para trazer já os personagens do mangá, assim como eles fizeram também no Naruto Storm 4, porque o Storm 4 entregou o final do anime antes mesmo do próprio anime, né? Com cenas cinematográficas, tudo aquilo lá. Então, nada impede o Dragon Ball Sparking Zero fazer a mesma coisa, apesar de que, geralmente, o personagem de mangá não vem para os jogos, tá bom? É bem difícil de vir para os jogos de anime, mas existe essa possibilidade, já que a gente está falando da volta de Tenkashi, e também de um jogo gigantesco de Dragon Ball, que eu acredito que a Bandai queira manter vivo por muito tempo, porque vai render um dinheiro do bom para ela, seja por DLC, seja por campeonatos, ou qualquer coisa do tipo, tá bom? Quero muito que você comente aqui embaixo qual a sua possibilidade, o que você acha mais fácil de entrar em Dragon Ball Sparking Zero, de todos esses personagens, ou de um novo personagem que você acha que deve entrar. Será que é a fusão do Goku com o Gohan Místico? Será que é uma outra fusão do Vegeta com o Trank? Será que é o Vegeta Super Saiyan 3? O Broly Super Saiyan 3? Não sei. Comenta aqui embaixo que eu quero muito ouvir a sua opinião para a gente debater aqui nos comentários, que eu estou sempre respondendo todos os comentários aqui de baixo, tá bom? E se você curtiu esse vídeo e gostaria de me apoiar aqui no canal, eu convido você a se tornar um membro, porque os membros têm vídeos exclusivos, têm lives exclusivas, uma live de zoeira que rola toda quinta-feira, que é o Quintão Desmembrão. É uma fábrica de meme toda semana. Também tem vídeos como esse aqui antecipadamente. Tem vídeos de análise que eu estou fazendo, que eu já fiz do Dragon Ball Z e Dragon Ball K, as primeiras sagas. Vou fazer do mangá de Pokémon. Então virar membro aqui tem vários benefícios, a partir de R$4,99. Fora isso, você entra no nosso grupo do WhatsApp, que também é pura fofoca, pura doideira, tá bom? Então seja membro se você puder para ajudar aqui o canal, fechou? Então seja membro se você puder para ter todos esses benefícios aqui no canal. Fechou? Um beijão é nóis, tamo junto, e veja esses outros vídeos de Sparking Zero, que com certeza você vai curtir.